Mas acaba de ser divulgado, o que você está, a pessoa que você está vendo aí é o senador do PSD do Rio Grande do Sul, Lazier Martins. Corta para mim, eu fui colega dele de trabalho, não trabalhávamos na mesma emissora, mas ele foi um jornalista esportivo muito tempo, no período em que eu também fui. O agora senador, ele é do Rio Grande do Sul, o agora senador Lazier Martins acaba de ser divulgado que ele foi acusado, bota a foto dele aí um instante, por favor, ele foi acusado pela ex-mulher de agressão. A esposa chama-se Janice, ela registrou um boletim de ocorrência na delegacia da mulher do Distrito Federal dizendo que foi o boletim por agressão e violência doméstica. Ela é jornalista, os dois foram casados por quatro anos, e ela disse que ele, o senador Lazier Martins, chutou a barriga dela depois dela ter feito uma cirurgia. E aí você imagina, e agora por conta desse foro privilegiado, que isso tem que acabar, foro privilegiado tem que acabar de uma vez por todas. Por quê? Isso é um caso de agressão doméstica. A imunidade parlamentar deveria ser única exclusivamente pela palavra que o sujeito diz na tribuna, seja do Senado, de uma Assembleia, de uma Câmara, mas não para tudo. Mas no Brasil a imunidade parlamentar serve para resguardar os políticos de qualquer tranqueira. E no caso de um senador, agora o caso foi encaminhado para o Supremo Tribunal Federal, o que tem um sinônimo. Vai demorar uns 70 anos para saber se realmente aceita ou não aceita a acusação. O boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher do Distrito Federal. No documento, Janice Santos, de 38 anos, relata a agressão corporal e violência doméstica. A jornalista ficou casada com o senador do PSD do Rio Grande do Sul, Lazier Martins, durante quatro anos e vivia no Distrito Federal desde a posse dele em 2014. Segundo a polícia, no depoimento, Janice afirmou que o marido a agrediu com chutes na barriga após um procedimento cirúrgico em janeiro deste ano. Ela disse ainda que era comum as discussões do casal terminarem em agressões físicas e verbais. A mulher do senador recebeu medidas protetivas de acordo com a Lei Maria da Penha. E o caso segue sob sigilo. Em nota, o senador nega as acusações. Disse que está em processo de separação e a denúncia seria uma manobra da mulher para ter vantagens no divórcio. Tentamos entrar em contato com Janice, mas ela não atendeu as ligações. Por conta do foro privilegiado do senador, o caso foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. E esse é o grande erro, né? O crime comum, se crime ocorreu, mas a investigação deveria ocorrer normalmente como qualquer cidadão e foro privilegiado por um crime, se porventura tiver ocorrido, não pode ter imunidade parlamentar numa agressão, numa agressão de violência, no caso de violência doméstica, repito, se se confirmar. Eu vou a Porto Alegre com a nossa Rana Montana, porque ela tem mais informações. Diga lá, Rana. Olá, Marcelo. Como a gente viu na reportagem, as brigas eram comuns. Aqui no Estado repercutiu enormemente esse caso. O Prilazier era um comunicador de uma emissora daqui, muito famoso, repercutiu bastante. Muitas pessoas falaram que realmente a relação era conturbada por muito tempo. A situação agora é essa, realmente ainda está sendo analisada pelo STF. O ministro Fachin vai analisar a situação, o pedido de medida protetiva já foi enviado. Agora está nas mãos do Supremo mesmo. Não cabe recurso, é o Supremo porque ele tem foro privilegiado, que vai decidir se vai conceder a medida protetiva para a Janice ou não, Marcelo. Legal. Obrigado, Rana. Muito obrigado. E é realmente o que eu tinha dito, o Lazier Martins. Eu trabalhei muitos anos com ele, ele trabalhava, o outro da equipe dele também foi político, o Carlos Osterman. E é, para mim, uma surpresa, porque no período em que nós trabalhamos juntos, faz muitos anos, evidente, ele me parecia uma pessoa sempre muito gentil, muito coadatta, mas, às vezes, a pessoa aparenta uma coisa e a outra completamente diferente.